Antes de eu chamar a Day, a gente consegue colocar aí o vídeo, o vídeo, o... Você aí coloca o vídeo pra mim então, porque olha só a sacanagem, hein, meu povo? Ladrões entraram em uma loja de conveniências aqui no centro da cidade nesta madrugada e levaram muito mais do que mercadorias, olha só a ação dos bandidos, pelo menos três. Além de pegar mercadoria, eles levaram o quê? Pelo menos duas motocicletas, é isso? Pelo menos duas motos, né, ao que tudo indica aqui nessas imagens obtidas aqui com exclusividade pelo TVC agora, minha querida Adá Oliveira, tá na rua, tá na patrulha, tá correndo atrás e ela acabou de enviar pra gente aqui as fotos, agradeço também o pessoal do estabelecimento comercial que cedeu essas imagens aqui pro TVC agora, até pra gente tentar identificar esses bandidos, olha só. Eles invadiram a loja, fizeram a limpa do que podiam levar nas mãos e levaram duas motocicletas que muito provavelmente são utilizadas pra fazer entrega das mercadorias. Bando de safado, bandido, sem vergonha, sem escrúpulo nenhum, roubando trabalhador que sofre todo dia pra levar o sustento pra dentro de casa. Quem tem informações completas agora pra gente é a nossa querida patrulheira que já vem chegando ao vivo, Adá Oliveira, é com você, minha querida. Oi, Rude, bom dia a você, a toda a equipe, a toda a audiência do TVC agora. Olha, eu estou aqui na rua Doutor Oscar Guimarães, que foi onde aconteceu o furto. A esta conveniência, esse estabelecimento comercial, como nós vimos no vídeo, eu vou pedir até pro pessoal colocar o vídeo mais uma vez, eles entraram pela porta da frente, né? A gente vê aí que pouco antes os bandidos passaram de bicicleta, olharam, né? Averiguaram a situação pra ver como que eles fariam e entraram por aqui, ó. Já foi recolhido estilhaços do vidro, né? Nós tínhamos aí sinais de arrombamentos na porta, Rude, e foi por onde eles entraram, tá? Três envolvidos, dois já foram presos, tá? E muito provavelmente, logo a polícia vai conseguir prender o terceiro envolvido neste furto. As duas motocicletas que eles furtaram nesta noite foram recuperadas pela polícia logo depois que eles estiveram aqui no local. Uma estava próximo aqui, cerca de 300 metros, e outra já estava um pouco mais distante, lá no bairro Vila Maria. Além das motocicletas que eles levaram e que foram recuperadas pelos policiais militares e também pela polícia civil, eles levaram bebidas, cigarros e 200 reais que estava no caixa aqui deste estabelecimento comercial. Bom, a notícia boa é que a polícia agiu aí com muita agilidade. O proprietário que conversou mais cedo com a nossa equipe até pediu pra expressar o agradecimento dele à polícia militar, também a polícia civil que agiram rapidamente. E a denúncia foi feita por uma pessoa que passava aqui na rua no momento do furto e logo em seguida os policiais chegaram. Por muito pouco, eles não pegaram os ladrões dentro do estabelecimento, mas conseguiram fazer a prisão aí com muita rapidez e conseguiram também recuperar as motocicletas que são justamente utilizadas para entregas dos materiais aqui do estabelecimento comercial. Eu volto com você aí no estúdio, Rude. Odai, bom, graças a Deus, e eu sempre falo aqui dessa importância, da importância da população nesse tipo de ação. Então, exemplo claro nós temos agora, porque a polícia não consegue estar em todos os lugares 24 horas por dia. Tem a ronda ostensiva, mas a bandidagem também está esperta, está ligada. E graças a um cidadão que estava passando no local do momento, percebeu o que estava acontecendo, sabia que estava tudo errado, acionou a polícia e a polícia conseguiu chegar no local com a maior agilidade possível. Então, só para recapitular, as motos, né, Dai, foram recuperadas e teve então, pelo menos, teve prisão? Teve algum suspeito detido? Como que foi? E aonde eles foram detidos, né? Isso, Rude. O local onde eles foram detidos não temos esta informação, mas como o roubo, né, o furto aconteceu duas horas da madrugada, dois dos três envolvidos neste furto aqui já foram presos, tá? Não sabemos o local onde eles foram detidos, mas são conhecidos aí já no meio policial, já tem passagem pela polícia. E como eu disse, agora muito provavelmente o terceiro envolvido neste furto, neste estabelecimento, será preso, detido rapidamente, porque a gente sabe que um vai entregando o outro, né? E no circuito de câmera interno aqui, uma das câmeras tem áudio e eles, inclusive, chamam eles pelos nomes. Então, isso facilitou, este amadorismo, né, facilitou muito o trabalho da polícia militar. Repetindo, as duas motocicletas que foram furtadas foram recuperadas, tá? Estão aqui já no estabelecimento, então, isso é uma notícia muito boa. A polícia só não conseguiu recuperar os produtos, as bebidas, o dinheiro e também o cigarro e outras mercadorias que eles levaram aqui. E mais uma vez, Rúdio, como eu falei ontem, a importância da população ajudando o trabalho da polícia, né, com as denúncias. Porque a denúncia é anônima. Então, uma pessoa passava por aqui, viu e acionou os policiais. Então, quando a população precisar ver uma situação, ver uma situação, furto, assalto, né, ou qualquer situação que precise da presença da polícia, é muito importante ter essa coragem para fazer a denúncia, porque a pessoa não é identificada de forma alguma, ela não corre risco. Então, isso ajudou muito a identificação, trabalho e agilidade dos policiais, tanto dos policiais militares quanto dos policiais civis. Eu volto com você aí no estúdio. Hoje, esse assalto, três homens, três bandidos invadiram esse estabelecimento comercial, uma loja de conveniência, arrombaram a porta de vidro, quebraram a porta de vidro, conseguiram entrar e levaram, além de produtos, duas motocicletas. As duas motos foram recuperadas, dois suspeitos foram presos, só que ainda faltava o terceiro. E essa é a atualização que a Day Oliveira vem trazendo para a gente agora. Cadê a Day? A Day vem ao vivo, direto lá da Primeira DP, porque temos, parece que os passarinhos estão na gaiola, minha querida Day. Vai lá que é com você, patrulheira. Oi, Rúdi. Olha, é isso mesmo. Olha, estamos aqui no local, está onde a polícia acabou de efetuar a prisão do terceiro. Os três, na verdade, foram presos agora pela manhã, estão aqui já detidos, dois deles menores de idade, um somente tem 20 anos. A polícia também recuperou alguns produtos que foram furtados, ó, a gente vê aí o uísque, tá? Inclusive, Rúdi, a roupa que eles utilizaram, que nós vimos no vídeo, ó, tá? As camisas, blusas, tênis, que eles utilizaram para assaltar esta conveniência na madrugada. Inclusive, a bicicleta que nós temos lá na foto, no vídeo, pelo circuito interno da câmera, ó, está aqui, ó. Um deles passou o primeiro, né, olhou a situação para ver se tinha alguém, como que eles iriam entrar. Então, a bicicleta está aqui, ó. Um trabalho da polícia militar aqui de Três Lagoas, que mais uma vez, aí, agiu rapidamente, com agilidade. Então, os três envolvidos neste furto, neste assalto, estão aqui, ó, detidos. E não deu bom, né, como a gente sabe que nunca dá bom o furto, o assalto, o roubo, essa vida. É nisso aí, ó, esse é o fim. É nisso que acaba. Rúdi, eu volto aí com você do estúdio. Dai Oliveira, minha querida, em cima do lance, trazendo na hora, na hora. Os dois, primeiro, já tinham sido apreendidos, detidos, porque tem dois menores ali envolvidos nessa situação. Um é maior, com 20 anos, esse foi que vai preso, já vai direto para a cadeia. Os dois menores vão responder por ato infracionário, né? Tá aqui os produtos, a roupa utilizada no assalto, aliás, nessa ação, nesse furto, né? Não vou dizer que foi assalto, porque não teve ameaça à vida, enfim, ameaça à vítima, mas foi um furto. Os produtos furtados e só pegaram o uísque do caro, né? Ó, Jack Daniels, White Horse, Johnny Walker, né? O Red Black Gold Label. Eu não bebo esse tipo de bebida, mas eu conheço, né? Não consumo, mas eu conheço. E tá aqui, então, os meninos, né? Os menininhos, coitados, né? Até o Messi tá no meio. Não olha pra cá, rapaz. Não olha, não olha. Às vezes pode ser menor, então não pode mostrar. Só por isso, tá, meu povo? Porque eu tenho que respeitar o que prega. Eu não sei se esse é menor ou é maior, eu tenho que tampar, né? Não olha pra cá, baixa a cabeça. Baixa a cabeça. Não pode olhar, cara. Tá aí, parabéns pra Adai Oliveira, parabéns pra Polícia Militar, que não sossegou enquanto não conseguiu prender os três suspeitos de ter... Eu tenho que falar suspeito, né? Para tudo indicar que sejam eles, eu tenho que tratar suspeito, porque ainda não foram julgados. É assim que preconiza a lei, é assim que eu tenho que seguir, porque a gente faz o trabalho sério aqui. Mas parabéns à Polícia Militar, mais uma vez, ó. Polícia Militar, de parabéns, fazendo um excelente trabalho, colocando, ó aí, ó, esse é o momento, os três suspeitos aí, ó. Ó os três suspeitos aí, ó.